E desde pequeno, a gente foi assim, eu comecei a trabalhar bem pequenininho, bem novo também, eu tinha 12 anos, eu já vinha ao CEAS aqui em Piracicaba, aqui em Piracicaba, que nós tínhamos quitanda, né? Ah, é verdade, tinha quitanda. Eu vinha aqui no CEAS em Piracicaba fazer a compra pra quitanda. Então, e aí a gente ajudava na casa ali, nossa mãe, e eu tava vindo um pouco mais novo, embora não pareça, ele parece um pouquinho mais velho, mas... Receba, Tavinho, tá vendo? Falar com os outros. Tá vendo? Falar uma bobagem. Aí o Tavinho já era mais novo, né? A gente tem 5 anos de diferença. E aí o que acontece? A gente sempre tava ajudando ali na casa, todos nós começamos a trabalhar cedo, todos nós começamos desde pequeno, e antes da quitanda a gente já ia, a gente catava ferro velho. É verdade. Com 7, 8 anos, a gente saía a catar ferro velho, papelão, ferro, lata, essas coisas assim, alumínio, né? Fazia o estoque, depois ia no ferro velho, olha só, com 7 anos de idade, rapaz. 7 anos de idade, você trabalhou. Fico imaginando, com 7 anos de idade, ir no ferro velho negociar o que tinha conseguido lá, nós moramos na casa da nossa avó ainda, e negociar lá e o caminhão encostar pra carregar o que a gente tinha juntado durante 15 dias, né? E quanto que daria um caminhão de ferro velho? Naquela época, não sei se daria muito dinheiro, hoje é um bom negócio, hoje é um bom negócio, né? Mas isso eu tinha que dar, era criança. 7, 8 anos. 7 anos, Jesus. 7, 8 anos. E tinha época que a gente também terceirizava, eu comprava da molecada pra vender pros outros. Ou seja, desde cê eu já estava envolvido com trabalho. É, mais ou menos, tá no sangue, né?